Fala galera do canal Vídeo no Campo Mais um vídeo aqui hoje Eu vou plantar aquela cebolinha E um leirão de alface aqui Esse aqui já foi plantado Segunda-feira Do alface livre Do alface repicado Vamos olhar primeiro o leirão aí E aqui já as mudas do alface Já que eu já arranquei ali Do alface roxo Do liso Também arranquei Do alface americano O leirão já foi feito no tamanho Já para calber 3 pé 1, 2, 3 Esse plantar muito perto Ele não cresce Fica pequeno, fica apertado O daqui é o americano Esse americano É o que faz a bola Esse aqui é o do roxo Isso aqui é o do lixo Nos outros vídeos sempre trazia o alface com a terra na raiz Mas hoje não foi possível O leirão estava muito socado do ouro Eu tive que molhar o leirão e tirar as mudas uma por uma Desse jeito assim, sem terra Hoje o leirão estava seco A distância A distância Pode medir um palmo E meio 30 centímetros mais ou menos E plantar a outra muda Esse aqui é o americano Esse aqui é o americano 3 dias Esse alface vai estar bom Para ser colhido Até ser colhido Esse alface aqui Ele requer muita água Se for possível Você agoa duas ou três vezes por dia Quanto mais água Ele se desenvolve melhor Um curto período de tempo Uns 30 dias Desse jeito Então Onde é o leirão Onde é o leirão É isso aqui Assim O salário aqui é 3, 6, 9, 12, 15, 18 pés de alfaça. Depois que plantar, vou colocar a água para a raiz ir se fixando na serra molhada. Eu posso pegar mais rápido, desse modo aqui é mais fácil as mudas morrerem, pois não tem a raiz, não está ligada a terra que vem do canteiro. Aí com o sol ela pode morrer. Dessa forma plantado tem que aguar de manhã duas, três vezes, de uma hora também. Na hora que o sol der mais tempo. Hoje é final de tarde e não precisa cobrir, mas quando for amanhã pego as folhas de coco, eu coloco aqui para o sol não queimar muito ele e não morrer. Coloco todinho e vou voando duas ou três vezes na manhã e à tarde também por causa do sol. Hoje é finalzinho de tarde e não precisa cobrir, só amanhã. E também tem essa cebolinha aqui, essa daqui é a cebola de cabeça para fazer lambedor. Essa aqui é a normal, a cebolinha que tem que ser feita desse jeito, cortada a metade das folhas. Mais da metade e as raízes tirar só o excesso. Tirar muito vai prejudicar ela. E aí 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 Antes de plantar né, também molhar o leirão para facilitar colocar ela com a terra seca, fica virando. E aí 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 E aí